Oh, ele tá na pontinha Ei mano Nossa Olha onde eu nasço Ele não me viu? Meu Deus Eu não sei pra que eu ainda cumprimento os cara, tá ligado? Mas beleza Não Já vai começar o spam infinito, velho Onde vai? Onde vai? Que bagulho chato, desgraça Boa Já vou chutar Ele vai parar de... De tacar o bagulhinho Jamais que ele vai parar Olha lá Mano, na moral Cara Eu consigo spamar também Eu esqueci Vamos fazer um... 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 Um bully com o cara Não É Que legal, mano Que demoral, velho Olha quanta coisa na tela Eu pensei em explodir Literalmente E aí, mano Por que você não tá spamando mais? Por que você não tá spamando mais, velho? Ai, caraca Se ferrar, velho Se ferrar, mano Nossa, essa build dá pra fazer bully com os caras, velho Na moral, mano Oi Casado Mano, o PVP do Elden é a parada mais tóxica Literalmente Tóxica, cara usando uns bagulho Que mesmo você desviando, você toma o hit E não tem como fugir, tá ligado É 3v1 e os caras Dattbag, meu Deus, mano Meu Deus, cara, é o lugar mais Hostil, tá ligado E injusto que eu já vi na minha vida E quebrada também Não pode esquecer que é quebrada Só que ao mesmo tempo É uma parada extremamente viciante Tipo, eu não consigo parar de jogar pro RP desse jogo É absurdo E depois de ver tanta injustiça e toxicidade acontecendo na minha cara E eu me corrompi Ai, ai, velho Meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? Então hoje eu vou fazer umas invasões PVP Com a buildzinha de sagrado corrompido Essa build ficou muito top E tem opção pra cacete de arma pra usar E skill, etc Vou passar bem rapidinho Aí vocês dão uma pausa e dá pra ver as paradas que eu tô usando Essa daqui ficou minha build Essas daqui são os meus stats na direita E, no geral, é isso Eu sempre gosto de explicar pra quem não sabe Já que, tipo Meu canal não é canal de PVP Mas eu sempre posto vídeos dele E eu gosto de explicar como que funciona o PVP O PVP aqui funciona de um jeito bem simples até A partir do momento que Tipo assim, vamos supor Eu chamo alguém pra me ajudar no meu mundo Aí eu abro meu mundo pro PVP, tá ligado? É basicamente isso Então sempre vai ser dois contra um Três contra um E daí já é uma parada injusta, tá ligado? Tipo... Mano, não tem como um três contra um ser justo Não existe Em nenhum universo Mas a gente é masquista Eu só tenho essa explicação E é muito divertido Eu não entendo o porquê Mas é muito, muito, muito Viciante jogar o PVP da Elden Ring Muito, muito É absurdo Eu jogo todo dia Inclusive eu tô deixando outros vídeos Enquanto as builds prontas Eu acho que eu vou postar o PVP Com um pouco mais de frequência, sabe? Só que pra isso eu preciso que vocês Deem uma ajuda Dá um like no vídeo, comenta Assiste o vídeo até o final Compartilha Faz coisas, tá ligado? Geralmente eu não peço isso Mas caso vocês queiram Mais vídeos de PVP da Elden Ring Então tenta dar uma força, tá ligado? Pros vídeos irem bem No geral é isso, mano Vamos plantar o caos Simplesmente Isso daqui é uma bagun... Essa build Faz uma bagunça absurda, velho Só as pirotecnias Ai, 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 velho Na moral, velho Vai ser da hora Mansão de Karya Os caras vão estar lá embaixo, né, velho Nossa, eles estão lá embaixo Aí sim, gostei Cinco mil anos depois Ainda bem que, né Dá pra editar Porque, mano, eu tenho uma mania Digo, por mim e tal Os caras, velho Ele disse pra mim mesmo Que eu não ia fazer isso Olha lá como vai É o spam É o spam infinito Ele não para Ele não para, velho Ele não para Então vai, mano Aqui, ó Sai da minha frente Lixo O cara parou No último golfe Ele ficou parado até, velho Campo de neve do consagrado O consagrado Esse lugarzinho tem um contraste muito da hora, né Com As plantinhas vermelhas ali Nossa, eles estão fazendo uma festa ali Calma aí, deixa eu participar Bora travar o PC, mano É o objetivo Já foi Nossa Calma aí Não para, menino Usuário padrão de De mão veia Tipo, esse bagulho é estiloso pra cacete Que isso, velho? Pô O cara não tinha vida nenhuma O cara simplesmente não pôr a vida, mano Tá bom Ok Deu pra participar da festinha Túnel morre Mano, eu odeio invadir em dungeon, velho Eu tenho saído, na moral Eu vou tentar essa, mas Quando eu caio em dungeon Eu simplesmente saio, mano Não sei É muito ruim Você fica preso com três caras Num lugarzinho mal pequenininho Tá Então segura isso daqui O cara pulou Ele pulou corda, velho Agora ele não pulou O cara pulou, velho Nossa Que sequência ferrada Na moral Deixa eu testar a Claymore Eu coloquei a Claymore Mas eu acho que eu não vou deixar ela na build, não Porque Não tem nenhum skill daorinha assim Pra usar com ela Mano, por que Cara, por que que eu Tento Mano Tá em mim, tá ligado Eu tenho que ser honesto, tá ligado Não é possível Eu não consigo simplesmente Ruxar o cara E destruir ele Aí o cara vem Ruxando ele igual louco Nossa, ele tá lagado Nossa, ele tá muito lagado Meu Deus Eu vou ter que trocar golpe com ele Caraca Que lag Desgraça Tá bom O único jeito de matar um cara assim É trocar golpe com ele E esperar que você ganhe Tá ligado Que ele não dá Tá bom Mano, acertei uma sequenciazinha Top Top, velho Isso é louco Ruína de fala Ah, mas também é que os caras não estejam na frente do boss Oh Caraca Tá fazendo merda Por que eu faço isso, cara? Por que eu tento cumprimentar os caras? Mano Eu não consigo, velho Acho que eu tô pegando Acho que eu tô defendendo A gente caindo Ai, caraca Ele tá enferrando O maluco não para, velho Ele tá meia Meia hora atacando Da onde que saiu esse capoeirista aí? Vou deixar ele matar Porque os golpes dele pegam em mim também, tá ligado? Os golpes dos mobbis pegam em mim Eles não focam em mim, mas Se ele der um golpe e eu tiver na frente, pega, tá ligado? Se eu levar um golpe aí, eu vou acabar morrendo Cara, então melhor deixar ele matar mesmo, antes Então ele vai Tudo, tudo fofo Ah Os caras são muito agressivos, hein Ó Uh, se pega isso Cacete, ele ficou com um monte de vida, mano F*** Boa Falou, mano Foi interessante derrubar teu car... Teu amiguinho Ronaldo O cara é Ronaldo, velho Com in caps Será que é BR? Que que é isso engraçado Vai ser errado Ai, caraca Eu tenho, né, mano Quando eu percebo, eu já tô cumprimentando os caras Eu não me engano Ah, tá Cumprimentaram de volta, pelo menos Vai querer X1 Mano, BR é muito diferente, né, velho Vai ser incrível, cara Nossa, que delícia de conexão, velho Nossa, velho Na moral, os caras estão do meu lado Mano, os caras são meio vizinhos aqui, velho Não é possível Meu Deus Meu Deus Que diferença Já Conexão boa Ah, eles são hits de boa também O hit dele também pega em mim na hora, né O hit dele também pega em mim na hora, né Boa Pô, da horinha, velho Ronaldo e Machado de Assis O nome dos caras, hein Ai, ai Cacete Onde que eu nasço? Aí sim Olha aí, cê tamo ali Tá, dessa vez eu não vou cumprir o meu, cara Dane-se Ai, deixa eu trocadear, mano Deixa eu trocadear O bagulho não deixou eu trocadear Pô, se isso pega O outro não vai me atacar? Aí sim, mano Aí eu me sinto mal Não Uh Que isso, velho? Sai! Sai! Que? Aí sim Tá, vale muito a pena Agora acerta Caraca, eu pensei que não ia pegar, né Aí sim Tá Na hora que eu não cumprimento os caras Os caras São honestos Aí sim, gostei Gostei, mano Interessante o jeito que a vida da Deu as voltas Ah, mas ele tava fazendo Ah, fez Ele tava fazendo um bagulho quebrado ali, né Só que eu quebrei o escudo dele Com uma facilidade Não sei se é ser skill que faz isso Tá bom Esse daqui foi da hora Acertei umas paradas muito loucas aí Ah, não Mano, quando cai invasão aqui É sempre os loucos Fazendo gank Dá até medo, cara Que isso Deixar um... Ah, sei lá Não sei se eu... Deixar esse daqui de backup Só Vai começar o spam infinito Nossa, ele tá lagado, hein Meu amigo Que delícia Tá, vou fazer isso daqui Já que é pra spamar Esse daqui vai distrair ele Ai, eu acho muito bom Esse bagulho aí Olha o lag do Boa Muito lagado, cara Muito Mas o cara tá... É isso Não vai Nem me viu direito Você já tá spamando o bagulho Meu Deus do céu Cara Que sequência absurda Que cacete Coitado do cara Não conseguiu nem levantar Tô no de... Nossa Não falo isso Nem É que há invasão em dungeon Eu tô no level 170 Então tá demorando um pouco Pra achar invasão Então eu vou fazer em dungeon mesmo Mesmo que não seja muito agradável Ei, nada Ei, nada Ei, nada Nada Sem dó Sem dó Cadê o maguinho? Maguinho ainda por cima, cara Deixa eu tentar... Mano, mano Nossa Caraca, mano Que ferra... Se ferra que matou o cara, velho Na moral Esse daqui foi... Esse daqui foi Pouso de super-herói, mano Vocês viram o barulho que fez na escada? Tipo... Eu não sabia que fazia esse barulho Engrave de novo Será que dessa vez eu tenho a experiência completa De ser perseguido por três caras Buffando no meu... Kangote? Descobri... Descobriremos, mano Mas eu vou chegar nesse daqui Bem na paz Sem... Sem muitas conversas Cadê o host? O host tá escondido já Não tem mais? Nossa Você não tinha vida, né? Não sei Vou tomar esse daqui também Cacete Aí sim, mano Você sabe dar um ataque normal Usar a espada, assim Olha o que sabe, mano Patate patatá agora, mano Poucas ideias, mano Poucas ideias Essa não foi a experiência de Lynn Gravy ainda É que eu matei o cara, né? Não deu tempo deles ficarem me perseguindo Calma Eles estão lá, mano Cara, essa é a parada mais manjada possível Deixa eu ver que eles vão estar lá em cima da torre fazendo Como que se fala? Não lembra a palavra Armadilha, fazendo armadilha Ou eles vão estar com a lança do Mog Ou então vai estar com a lança do Vike Pra ficar dando ataque em área lá em cima Ainda bem que eu tenho o Buff Esse Buff aqui Eu acho que por 30 segundos Eu... Todo dano mágico, assim, elemental Ele me cura de vez da dano, sabe? Aí eu meio que não levo dano E os caras ficam loucos É isso mesmo A lança do Mog Aí, que legal Nossa, mano Você é muito inteligente, cara Parabéns Ó Mitos Mano, acabei de subir no elevador Ele já desceu E eu não tô conseguindo chamar ele de novo Que? Mano Que isso, velho Que isso, cara Que isso, cara Meu Deus, mano Por que eu não consigo chamar o elevador? Velho, o cara tá invisível? Ele tá de hack, será? Ou tá lagado? Meu Deus Ele tá lagado Caraca Espiral Ele tá roubando o Wi-Fi da padaria Da esquina Olha ele aqui Meu Deus Tá bom Eu ia tomar o hit só agora Caraca Eu nunca vi um cara tão lagado assim Não é possível Eu gostei da armadilha dos caras Beleza Nasci com uns caras me cheirando Já Só deixa eu Dar o buff Pra gente daqui Mundo, boa Meu Deus Que tá acontecendo Que eu tô invadindo uns caras Com QI negativo Simplesmente Aí Quando você spawna no mapa Você fica invulnerável por um tempo Né? Alguns segundos Tá azul Cai bastante vazão por aqui Aqui eu acho que não tem saída Meia hora procurando os caras Na moral Deixa eu buffar esse daqui Tô com uns piruzão Duplo Brilhante Coloquei pra dar uma testada Pra ver o dano bastante O cara lagado Véi Fica agachado Que não pega a mão lá em cima Ai, ai Eu não sei se Mano, não é possível Eu que tô muito inteligente Ou os caras que tá burro, véi Porque Tá saindo nas... Beleza Aí sim, gostei Acho que os caras que tão com QI negativo Porque eu inteligente Não tem como Eu abaixei ali Eu abaixei E ele ficou mandando a Moonlight No baú ali Caraca Pô, até que dá um dano bem decente O piruzão duplo Brilhante Eu devia ter colocado antes Pra testar Os caras que tão matando aqui Ops Passar ele Fica daorinha, mano Mó grandão, tá ligado Eu acho Eu gosto bastante dessa lança Minha lança favorita Mal buff Fica batendo Só vai, mano Só vai Isso, meu Aí sim Meu Deus O que que esses caras tão fazendo, velho Invadindo o level alto É engraçado Caiu uns caras que não existem Ingrave Ataque Cadê teus amiguinhos, mano? Nossa Oi, caraca Ainda bem que eu virei Bem na hora Da onde que esse maluco saiu Ô, louco Meu, que pulo foi esse? Ah, beleza Aham Entendi Ah Sim Isso é uma invasão de Ingrave É assim mesmo Nesse nível Só o spam Olha como ele vem Todo confiante Todo confiante, velho Todo confiante Coitado Só porque eles estão em 3 Eles Acham que Ai, ai Cacete Tomei na nuca Não vai Ah, esses caras são engraçados, hein O que que dá pra fazer aqui? Dá uma viradinha assim Vale a pena eu trocar com ele Porque eu dou mais dano Ele tem menos vida, né Na real O que se eu fizer isso daqui assim? Ah, eu vou levar, né Mas vale a pena Pelo menos eu distraio um Se não acontecer, vai explodir Ah, danse Danse, danse Geralmente eu não faço isso, tá ligado? Geralmente eu deixo pra matar O host por último É Esses caras estão muito chatos São de bagzinhos, ó De leves Os caras conseguem Mano 3 contra 1 E os caras conseguem perder, velho Me explica isso Bom, mano No geral é isso Essa daqui é uma build Muito divertida de usar Essa daqui é a build final Essas armas aqui Que eu escolhi Eu tirei a As Claymore só E troquei pra essas daqui É uma build no level 170 Então é um level bem alto Por isso que eu encontro os caras Todo loucão No geral eu gostei bastante, mano Gostei bastante fazer esse vídeo E olha essa vista aqui, velho Na moral, velho Fala que esse jogo não é uma obra de arte, velho Absurdo demais Isso é louco O daor é que dá pra chegar lá no final Sem nenhum load Sabe? Dá pra entrar em todas essas áreas Que a gente tá vendo aqui E aí